Woohoo Kids Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá 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 Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá 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 Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá 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 Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá 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 Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá 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 Mas nem um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá 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 E todos os patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear 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 Dois patissements foram passe Eggs